Fala aí moçada, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o proteinado e o proteico energético a diferença dos dois qual é melhor e qual é qual é mais indicado pra época da seca aqui nós usa o proteinado teve uns comentários aí no outro vídeo que eu fiz que estava levando o proteinado lá na minha terra essa aqui é a terra da minha mãe só tem um aqui dando bobeira aí veio trazer um proteinado aqui vou falar um pouco aí qual a diferença aí do proteinado e o proteico energético trouxe aqui no nosso tratorzinho velho o Chapolin 65X esse aqui ajuda de abungai ainda está trazendo aqui o proteinado que hoje essa terra aqui é da minha mãe usa o mesmo proteinado que eu uso Master 100 da Konan até teve um vídeo aí que eu fiz um comentário esse proteinado aqui ele é pra época das águas mas nós estamos utilizando ele aqui na época da seca também ele tem menos proteína do que o indicado da Konan pra época da seca é o Torque 200 ele é indicado pra época da seca galera aí galera o proteinado ele é indicado pra época da seca porque as pastagens na época da seca aí ó pastar seco não tem não tem proteína aí está entrando com o proteinado principalmente animais aí mais jovens que necessitam bastante de proteína o proteinado é mais indicado ele vai ter mais concentração de proteína e já o proteico energético proteico energético é mais energia do que proteína ele é utilizado quando? quando ele pode ser utilizado na época da seca mas a quantidade dele é bem bem mais quantidade vamos supor o proteinado que eu estou usando aqui tem o gato está consumindo aí 300 gramas animal maior ele está consumindo 300 gramas dia um proteico energético vai estar consumindo o que? 900 gramas você vai ter que ter uma área de coxo um coxo maior claro um animal comendo 900 gramas ele vai ter mais mais ganho de peso dia mas imagina aí que nós temos aqui essa propriedade que está com 80 80 animais 80 animal comendo 900 gramas de proteico energético dia quantidade que não vai ser e eu não preciso que esse animal esses animal jovem engorda eu quero que ele ganhe uma satura para quando chegar nas águas aqui nas águas o pasto vai estar bom que tem proteína ele vai já estar com satura e só entrar com o proteico energético ou a ração aí vão acabar de terminar o gado mas nesse nesse período que a passagem está seca eu recomendo mais e eu utilizo o proteinado sai mais barato você vai o animal tendo bucha de capim ele não vai estar perdendo peso e vai estar ganhando aí uma estrutura carcaça para quando chegar no período das águas você está terminando ele aí aí galera o ideal é utilizar o proteico energético na época das águas que você vai ter melhor resultado e que vai ter a proteína do capim você vai estar entrando com o proteico energético e eles vão estar ganhando mais peso aí é a opinião minha vocês usam o que quiser mas eu prefiro usar o proteinado período seco aí galera os animais estão chegando aí vamos botar esses 3 sacos nessas cocheiras aqui depois nós vamos lá com as 2 castanhas lá em cima lá tem uma cocheira vamos levar lá também mais 3 sacos lá depois que nós pesamos aqui é dia aí galera a vantagem do proteinado aí 3 coxos bota aí de boa os animais com porque o consumo dele é pouco se fosse um proteico energético aqui teria que ter uma linha de coxa bem maior porque o consumo é maior ia ter disputa no coxo e também uma vantagem aí do proteinado olha os animais chegando como é que tá olha aí tudo cheinho aí galera eu gosto de uma dica aí pra vocês sempre quando for comprar um proteinado buscar comprar um proteinado que tenha a concentração dele seja mais fonte de proteína verdadeira então os proteinados aí que é 40% de proteína 30% 40% de proteína mas você vai olhar os níveis de garantia dele é só ureia aí sempre procurar tá comprando os proteinados aí que que os níveis que a proteína dele seja mais proteína verdadeira tipo soja essas coisas assim e como você saber se você tá usando um proteico energético ou um proteinado o proteinado ele sempre vai ter mais proteína do que energia e a e o proteico energético ele vai ter mais energia do que a proteína é uma dica aí esse aqui é o que nós estamos usando aí ó Master 100 da Conal ele se eu não me engano é 24% de proteína e ele tem bastante a proteína dele é proteína verdadeira mesmo tem ureia mas a maior concentração dele é tipo soja farelo de algodão beleza moçada deixa o like aí se gostou do do vídeo comenta aí o que vocês achou tem alguma dúvida deixa um like pra fortalecer e é isso aí depois vou chegar lá em cima na outra cocheira e lá vou gravar pra vocês verem como é que tá as pastagens e aí Tchau, tchau. Aí moçada, cheguei aqui na outra cocheira, olha lá. Onde nós estávamos lá. Lá naquele curral lá. Olha o gado. Dei uma volta e estamos aqui agora. Na outra cocheira. Perdi um saco de proteinado no caminho, não olhei para trás. Agora nós temos que voltar a caçar ele. Vê se acha. Só chegou dois aqui. Vamos botar nesses coches aí. O coche já está vazio. Aí não... O espaço está tudo aberto. São... Quatro repartição. Abre tudo aí. Eu deixo rodando de tudo. Olha aí como é que está essa pastagem. Esse passo aqui foi uma reforma nova. Foi feito esse... Foi ano passado. E esse passo aqui não vai reformar esse ano que vem, talvez. Vamos botar o sal aqui para nós ir embora. Ae galera, aqui é um sal, hein? O safadão está bem aí. E aí... Aqui...